Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição 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 e Legendas por Querida Criança de Deus. Ah! Ele fala em que? Ele fala em que? A bora bem, ele não é morto! 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 Ei! Ele não é morto! Eu estou falando de Deus a tiado! Alô? Docteur? Docteur? Lui? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas mort? Docteur? Pardon, pardon, je te demande pardon. Oh, 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 il n'est pas mort. Minha chaise. J'ai un bache, tout ça, j'ai un bache, tout ça. Donc, ce que tu as fait là? Il faut l'emboisonner, il faut le piquer, il faut l'injection. Je vais te payer, je vais te payer. Mon frère, il faut lui dire. D'accord, d'accord. Dans quelques minutes tu appelles, il faut dire moi-même. Il faut dire moi. Ah, pourquoi il ne va pas mourir? On a tout préparé, la chaise, au bache, au mamut, tout ce qu'on a préparé, il ne va pas mourir. Il faut l'injecter. Et puis après tu appelles. D'accord, d'accord, d'accord. Il va bien mourir même. Ah, comment il ne va pas mourir? Oh, il ne va pas mourir. Il n'y va pas mourir, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il va m'empêcher, au gens même se l'entendre. Il est dans le tronçon. Oh non, il est là. Oh non, mon frère, il est là. Oh non, il est là. Bon, merci hein. Mon frère n'est pas mort. Dieu n'est pas couillant. Mon frère n'est pas mort, donc merci. Vous m'avez soutenu, au revoir. Je m'aille recevue mon frère. Ei, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão! Vem, vem, vem! Vem, vem! Você diz o que? A microboa é um filho que você faz com o dinheiro. Não tem uma coisa aqui. Você quer que você possa me ajudar? Não sei se que você quer me ajudar. Não, não, não! A gente vai ajudar a me ajudar a me ajudar. Não, não, não. Eu não sei se ele falar, não sei se ele. Isso é um ferrador. Não! Você não está morto mesmo. Não, meus filhos não vão comer. Por que eles não são mortos dele? Não, eu quero fazer malhar meu malheurdo. Você quer fazer malhar com exercitários? Vou pagar o dinheiro! Falei, tudo pra serρά! Não, 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 não! Não, eu conheço a solução, não vá você não fazer mal! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não! Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.